Bom, e agora vamos começar a contar a história da família da Luana. Em agosto do ano passado, a Luana recebeu uma ligação que dizia que a sua casa estava sendo completamente destruída por um incêndio. Ela ficou desesperada, porque a Luana tem duas filhas e ela não sabia se as filhas tinham conseguido sair da casa a tempo. Felizmente, as duas meninas conseguiram escapar do fogo. Mas a casa foi totalmente consumida pelas chamas. E de repente, tudo o que havia sido construído com muito esforço, havia se transformado em cinzas. Vamos começar a conferir essa história. Como diz a passagem da Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. A comunidade da Igreja Bom Jesus da Lapa, aqui em Arassatuba, decidiu viver isso na prática, por meio da solidariedade. Tudo começou no dia 11 de agosto de 2019, quando a casa de Luana foi incendiada. Felizmente, as filhas dela, Ítala, de 15 anos de idade, e Lorena, de 5, não estavam lá. Mas o susto foi grande. E para mostrar para vocês aqui a situação que ficou a residência. E a cozinha. A situação. Acabou tudo. Olha só. Isso aqui é um dos quartos. Olha aí. Olha a sala. A situação da sala. Olha aí. Olha isso. Acabou com a casa. Acabou, gente. A mais velha foi, com a pequenininha, pegar um celular que estava carregando no meu quarto. Sentir o cheiro de queimado, mas não sabia onde que era. Quando elas entraram, a cortina da sala já estava toda incendiada, a fumaça saindo para fora. Aí da cortina da sala foi para a cortina do quarto. Do quarto delas, passaram para o meu quarto. Aí foi onde todo mundo saiu para fora correndo para chamar o bombeiro. Mas quando o bombeiro chegou, já tinha incendiado os três primeiros cômodos, o mais principal da casa. Aí na hora que eu cheguei, inclusive, aqui, já tinha bombeiro, dois caminhões de bombeiro, o bairro todo na rua. Ítala foi a primeira a ver o incêndio, que foi causado por um curto circuito, fruto da precariedade da estrutura da casa. A gente tudo ali na frente nem desconfiou. Aí até que a minha irmã menor, a Lorena, falou que queria o celular. Aí eu falei, vou entrar com ela, né, para não deixar ela entrar sozinha. No que a gente passou no corredor, eu escutei uma explosão, acho que foi na televisão. E aí eu olhei para cima, já vi aquele fogo, eu travei. Eu não sabia se eu pedi ajuda, se eu gritava, não sabia, eu não tive reação. Aí a Lorena já saiu correndo para fora, gritando fogo. Aí os vizinhos também, foi tudo muito rápido. Um dia colocaram até a mangueira para tentar jogar água. A família perdeu praticamente tudo. Roupas, calçados, móveis e alimentos. E acabou se mudando para a casa da mãe de Luana, onde moraram de forma bem improvisada, já que a casa é pequena. É uma coisa muito triste, você ver sua casa pegando fogo, quebrando vidro, fogo saindo pela janela, telhado voando para cima, sabe? Achei que ia pegar fogo também na casa da vizinha do lado também. Foi cena horrível. Vou falar uma coisa do céu, é uma cena que eu não vou tirar nunca da minha cabeça. Na hora que eu vi aquela cena, de tudo desabando, você escutando quebrando vidro, você não imagina que ia destruir tudo. Na hora você não pensa em nada. Sabe quando dá um branco, você fica tipo, meu Deus, você fica sem chão. A minha mãe entrou em estado de choque, ela não via gente, eu cheguei até perto dela, acho que ela não chegou nem a perceber de tão preocupada que ela estava, ela empurrando o bombeiro para dentro, o bombeiro falou, calma. Nossa, minha casa pegou fogo, o que eu vou fazer? Como eu vou reconstruir de novo? O que vai ser da minha vida agora? Foi um momento muito triste e muito drástico e eu não pensava em passar. Quando parecia impossível Luana voltar para casa com as filhas, eis que surge a ajuda de uma comunidade religiosa que arregaçou as mangas para reconstruir o lar da família. Uma atitude baseada na fé e na caridade. Nós sentimos impelidos pela caridade. Nas Sagradas Escrituras, a caridade é uma concretude de uma fé vivenciada, né? Ela é a centralidade da vida cristã. A palavra nos instrui dizendo que tudo passará um dia. Passará a profecia, os ensinamentos, mas a caridade, ela é eterna. Portanto, nós ao vermos a situação em que se encontravam essas três mulheres, a Luana, a Ítala e a Lorena, nós nos sentimos comovidos, sobretudo porque eles nos acompanham também na nossa comunidade. O exercício de fé com a realização de obras do bem ultrapassou as paredes da igreja. Pessoas de vários cantos da região quiseram colaborar. Quando nós proclamamos nas comunidades, houve uma resposta positiva de grupos que foi se unindo. No primeiro momento, foram os grupos que constituem a nossa paróquia. Depois outros, advindos de vários lugares, comovidos, como nós, colocaram-se à disposição. E quando nós unimos nossas forças pela fé, quando somos movidos pela fé, nós alcançamos grandes coisas. Gente, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Todo mundo, desde quem postou o vídeo, quem ajudou, quem colaborou, quem construiu. Desde aquele que bateu a massa lá para fazer estrutura para a gente, do que colaborou, do que ajudou. Do que ajudou só em oração, não pode ajudar a gente financeiramente. Mas assim, eu quero agradecer a todo mundo. Eu sou grata a todos mesmo. É difícil de lembrar o nome de todos, mas todo mundo eu sou grata. Minha palavra é gratidão. Gratidão a tudo. Daqui a pouco, vamos acompanhar como a comunidade se mobilizou para conseguir reconstruir a casa da Luana. E como ficou o novo lar dessa família. Pois é, gente. Essa história tinha tudo para ser triste, né? Afinal, a nossa casa é o nosso refúgio. O lugar onde todos nós nos sentimos seguros. E o fogo que destruiu a casa dela queibou tudo, queibou tudo. Fogão, geladeira, sofá, camas, guarda-roupas, alimento. Tudo, gente. Tudo. Mas a primeira notícia boa é de que as filhas da Luana, a Ítala e a Lorena, se salvaram. Sem nenhum ferimento. E a segunda boa notícia é de que uma comunidade inteira se mobilizou para ajudar a reconstruir a casa dessa família. Pessoas que nem sequer conheciam a Luana não obteram esforços e doaram recursos para reerguer a história dessa família. É, gente. Eu digo sempre aqui no programa. O mundo tem jeito, sim. Existem mais pessoas boas do que a gente imagina. Não é? Ah, com certeza, não é verdade? Bom, eu sei que você está curioso em casa, eu também estou. Estou tomando uma água aqui. Porque agora, como nós estamos falando em pessoas boas, então nós vamos conhecer a nova casa da Luana. A nova casa da Ítala. A nova casa da Lorena. A casa ficou linda. Isso porque ela foi construída de acordo com a necessidade da família. A casa é maior, tem mais espaço, está completamente imobiliada, pintada, tudo com muito bom gosto. Resultado da frase, a união faz a força. Graças à comunidade da Igreja Bom Jesus da Lapa, o que tinha tudo para ser uma história de desalento, se transformou em uma linda história de superação. As imagens são tristes. Uma casa incendiada, um lar destruído pelas chamas. Quando tudo parecia perdido, Luana e as duas filhas, Ítala e Lorena, puderam contar com a ajuda da comunidade da Igreja Bom Jesus da Lapa, que com fé e amor reconstruiu a casa. Cada um ajudou como pôde. Segundo Dona Expedita, uma das voluntárias, diferentes ações foram promovidas para arrecadar dinheiro para a obra. Foi exatamente neste espaço da igreja que foi realizado o Prato Pronto, o evento que arrecadou mais de 10 mil reais. Dona Expedita, muita gente se envolveu? Sim, muitas pessoas da comunidade, eles se sensibilizaram com o problema da Luana e daquela família. Nesta união, nós fizemos a força e nós conseguimos todo este dinheiro arrecadado para se pagar a mão de obra para a reconstrução daquela casa. E tornaram esta família muito feliz. Álvaro participou da organização do projeto de restauração da casa. Foram três etapas até iniciar a obra. A Igreja Católica, ela se mostra presente aqui no bairro. E a gente achou que uma tragédia dessa que afetava um membro da nossa comunidade religiosa, precisaria receber uma resposta nossa. Uma resposta de carinho, uma resposta de solidariedade, uma resposta de mão estendida. Depois, nós mesmos nos surpreendemos com a adesão de pessoas das mais diversas religiões, dos mais diversos locais de Arassatuba, de outras paróquias, de outros bairros. E pessoas que foram tocadas por esse objetivo, que era uma ação de caridade. Seu Ananias procurou cobrar um preço acessível para a realização da pintura. Uma forma de também contribuir com a ação. Eu senti um amor muito no coração, assim, quando eu fiquei emocionado, que ligaram para mim a respeito dessa casa, que tinha pegado fogo, a família não tinha condições, né? Eu pus, da maneira que eu pus a ajudar, eu vim de caminho aqui para que a gente ajudou de coração. Agora é vida nova. A família da Luana recebeu muitas doações de alimentos, roupas, calçados e até móveis. Está na hora, então, de conhecermos o novo lar da Luana. Luana, então, aqui é a sala. Sim, aqui é a sala. Olha como está bonito, tudo pintado, tudo novo. Bem diferente de como era antigamente. Muito diferente. Hoje eu tenho conforto do forro. Não era piso, era vermelhão. Hoje temos um lindo piso, né? Então, sofá, temos um puf, rack, tudo foi doação, ventilador. Olha, gente, a cozinha é linda, né? Porque tem azulejo na parede, antes não tinha, né, Luana? Não tinha azulejo. E eu estou vendo aqui que tem fogão, geladeira e até micro-ondas. As coisas lá em cima, máquina de fazer caputina. Olha, até isso que você ganha. O liquidificador, aquele... A máquina que você faz, coloca as frutas inteiras, né? Faz suco. Para triturar. Para triturar. Que legal. Aqui estão algumas partes do armário, que são dois armários que eu ganhei. Então, a cozinha inteira vai ser revestida de armário. Quarto e novo, então, para você dormir também, né, Luana? Vixe, maravilha. Cama foi doação. Tudo que está aqui dentro foi doação. Tem até um sofazinho que você colocou aqui. Sim, sim. Doaram um sofá de última hora. Eu falei, vai ter um cantinho especial para ele. Essa parte aqui da casa não tinha, né, Luana? Aquela lavanderia tinha, mas não era coberta. Então, aqui foi coberto. E o banheiro, que era fora da casa, gente, agora está dentro, né? Agora não tem essa preocupação. A noite acordou querendo ir ao banheiro. É só abrir a porta. É só abrir a porta. Nem fechamos a porta, viu? Dormindo com a porta aberta. Não, só fecha essa daqui. Sim, só fecha essa aqui. E esse cômodo aqui foi um presente, né? Uma coisa triste do incêndio é que a família perdeu o cachorrinho Bob. Até então, na hora do incêndio, para a gente, ele tinha saído, né? Ficou com medo, saiu correndo, a gente acabou nem vendo. Mas no outro dia a gente foi ver, ele morreu carbonizado. Mas até nisso, a comunidade quis contribuir, doando um cãozinho que logo será entregue. Você está ansiosa para receber o cachorrinho? Estou. Qual é o nome que você vai dar para ele? Eu vou Apolo. Apolo? Por que você escolheu esse nome? Porque a minha irmã quer. E aí você achou bonito? Achei. Ele é um boxer, até já está raça, não tem nada parecido, mas ela logo, logo vai estar aqui. No coração da família tem espaço para muitos sentimentos bons. Mas o principal deles, depois de toda a ajuda que receberam, com certeza é o da gratidão. A igreja para mim é uma família. E o que eles fizeram não tem palavra. Sem palavras mesmo. É a única palavra. Igual eu falei na nossa missa que teve. Duas palavras. Gratidão e felicidade. E por que a senhora decidiu se tornar voluntária e participar dessa ação? Porque como cristã, nós não podemos ficar alheios ao problema do nosso irmão. Nós temos que ter a caridade. O que é caridade? Você tem que viver o problema do outro. A caridade que é apresentada pelos estudiosos como a chave que abre a porta do reino dos céus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, chara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre. Gente, estamos todos emocionados aqui no estúdio. Todos. As mãos de Deus. É isso? É as mãos de Deus, né? Tenho certeza que você também em casa foi tocado por essa história. Todos nós podemos tirar uma lição do que acabamos de ver. O amor nunca falha. Se você faz algo com amor, não tem chance de dar errado. Sempre vai dar certo. O amor tem esse poder. E nesse caso, o amor apareceu em forma de caridade, que é a energia maior de Deus na nossa vida. A caridade é a melhor maneira de proporcionar o bem para o próximo e para nós mesmos. Toda a comunidade da Igreja Bom Jesus Alapa de Arassatuba. Parabéns. Parabéns mesmo pela nobre atitude de vocês. Aplausos. Pode aplaudir. Alô Expedita, Álvaro, que apareceram na reportagem. Eles representam muitas pessoas que ajudaram. Mas muitas pessoas. E essas pessoas proporcionaram para a família da Luana a alegria de voltar a ter um lar. Um refúgio. Para que ela possa dar prosseguimento à sua vida. A única coisa que a gente lamenta nisso tudo é que o cachorrinho da família não se salvou no incêndio. Mas até nisso, a comunidade trabalhou. Eles vão ganhar o novo cachorrinho para encher de amor e alegria a vida da Luana. A vida da Ítala. E a vida da Lorena. Akap argumentou. E aí Aprende. Tchau, tchau.